E olha, ontem uma idosa acabou sofrendo uma queda na Avenida Teodoro Victoria, região leste da cidade e foi prontamente atendida por uma equipe da polícia militar. O soldado Silva e também o Guerra estavam passando pelo local, verificaram que era a senhora caída ao chão, já pararam a viatura de pronta ali e fizeram o primeiro atendimento a essa mulher. Ela não sofreu nada de grave, mas o risco é de, de repente, algum carro que vinha ali, que não prestou a devida atenção, atingisse essa senhora, né? Mas não aconteceu, o policial parou, os dois policiais, o Guerra e também o Silva, caminharam essa senhora até um local e pediram socorro pra ela. Ela estava tranquila, consciente, orientada, graças a Deus, né? As imagens aí foram filmadas por uma pessoa que passou pelo local ali e de pronto ficou sensibilizado com a ação dos nossos parceiros da polícia militar. Parabéns pelo trabalho, tá? O soldado Guerra e também o Silva.